O rosto que o rosto foi embora a solidão Entrou, trancou a porta e não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Eu já não tenho faz É o meu sorriso, é tão sem graça Não há nada que desfaça, é ser tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você botar pra minha vida Vira vazia, saudade sua Dia do prato, vento gelado, noite sem lua Vira vazia de sentimento Noite sem sono, no amor todo Eu não aguento Até o meu sorriso, é tão sem graça Não há nada que desfaça, é ser tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não esquecer? O que é que eu vou fazer pra não esquecer? Me diz o que é que eu faço pra você botar pra minha vida Vira vazia, saudade sua Dia do prato, vento gelado Vira noite sem lua, noite sem lua Vira vazia, saudade sua 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 Vira vazia, saudade sua